É, se eu não te conhecesse, provavelmente eu não estaria fazendo esse vídeo, afinal a gente é brasileiro e a gente tem um mal que acaba deixando as coisas tudo pra última hora. Então hoje eu vou acabar respondendo as suas perguntas, o que você deve estar fazendo pra próxima atualização do Blocks Fruits. Então deixa muito like e velho, o negócio é o seguinte, eu vou tentar ser mais, é, ir direto ao assunto e dizer, e falar, e explicar exatamente o que você deve fazer pra próxima update. Se nada der errado, basicamente a gente vai ter a próxima, vai receber a próxima update do Blocks Fruits agora dia 2 de setembro, nessa sexta-feira. Então falta pouquíssimo tempo pra isso de fato acontecer, alguns dias. E esses dias eu acredito que são suficientes pra você conseguir fazer tudo que eu vou explicar pra você agora, tá certo? Então vamos logo pra primeira etapa do rolê. Uma das coisas, na verdade são duas coisas mais importantes que a gente vai ter nessa update. A Doug, V2, a Wake e também o God of Human, que seria o único estilo de luta que ainda não temos um V2. Que no caso é esse estilo de luta aqui, sucessor do super-humano. No meu caso, o meu tá 408. Eu acredito que a gente vai ter que, vai seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio dos outros estilos de luta. Mas assim, ainda existe uma hipótese que pode se inovar. Porque pelo que a gente conhece e pelo que a gente sabe, quando a gente pega basicamente a Fênix, que foi uma das frutas Awaken, que ela tem o clique. Basicamente, pelo fato dela ter o clique, ela também teve um despertar diferente. Aonde entrou o senso de... Como eu posso explicar? Aonde você tem a raid avançada. Tanto que se a gente for vir aqui, ó, pra falar com o cara aqui, tem duas opções agora. Tem a normal e tem a avançada. Se você clicar na avançada pra comprar, por exemplo, ela vai custar uma fruta de mais de um milhão ou mil de fragmentos. E os mil de fragmentos você só pode ir a cada duas horas. E a fruta de um milhão você pode fazer qualquer horário. Então, basicamente, veio esse novo estilo, e eu não sei, mas eu acredito que não. Mas pode ser que tenha. Que no despertar dos estilos de luta, você vai precisar do V2, tá certo? Então, se a gente pensar e tentar uma comparação entre os outros estilos de luta, quando a gente pegou qualquer estilo de luta V2, vamos chamar assim pra resumir de uma forma mais rápida, todos eles a gente precisou de 400 de maestria do estilo de luta anterior, 5 mil fragmentos e 3 milhões de money. Eu acredito que se a gente for seguir o mesmo padrão, e eu acredito que isso vai se respeitar, no super-humano, que foi essa daqui que a gente pegou, a gente precisava de outra característica, que no caso era 300 de maestria nas versões primárias de todos os estilos de luta. Então, no Black Lag, no Electric Claw, no Fishman Karatê e no Dragon Talon, a gente precisava de 300 de maestria, e aí a gente podia pegar as artes marciais. Então, eu acredito que o God Human, talvez, vai também puxar essa característica. Então, provavelmente a gente precisa de, no mínimo, 300 de maestria em todos os outros estilos de luta. Então, a gente precisa de, basicamente... Pasme! A gente precisa dos 300 em todos os estilos de luta V2. Eu acredito que vai ser isso. Bom, vamos ver, tô bem ansioso. É porque, mano, uma coisa que é certa. Muita gente vai falar, pô, João, mas é muito difícil. Mas, cara, o Blocks Fruits, pra gente que já tá num certo nível, por exemplo, pra mim, eu já tenho muitas coisas liberadas. Se eu for mostrar aqui pra vocês, por exemplo, meu super-humano tá com 408 de maestria. Agora a gente pega aqui, por exemplo, meu Black Lag V1. Ele tá com 600 de maestria. Isso, Black Lag V1. Se eu venho aqui no Black Lag V2, então, acabei exagerando um pouco e pegando um pouco a mais. Acho que até meu Electric Cloud aqui tá 600. Eu lembro que antes eu pegava... É, aqui tá 470 e pouco. Não exatamente todos são 600, mas eu acho que eu vou fazer um negócio desse de ir tentando pegar todos nos 600. Eu sei que praticamente todos os meus V2 estão nos 600. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Nossa, mano, esse aqui, pra mim, é o pior estilo de luta, cara. Sem meme, vamos ver quanto é que ele tá. 400. Nossa, foi sofrido. Mas foi o que eu falei. Eu tentei upar todos pros 400, né? Pra gente poder seguir essa lógica. E quando vem o God Yuma, se for seguir a mesma linha de raciocínio, a gente já tem o suficiente. Então, mano, pelo menos upe todos os estilos de luta V2 pro 400. E se você não pegou, corre atrás de pegar, que isso vai ser mega importante. Caso você queira ter o God Yuma. Então, provavelmente o God Yuma vai ser o estilo de luta mais forte e o mais difícil de ser complicado. O outro, que todo mundo já sabe, isso não é segredo pra ninguém, vai vir a Dog Awakening e provavelmente ela terá um clique e também ela será da mesma maneira que foi a Fênix. Vamos ver se realmente vai vir o clique, mas ela sim também será uma fruta de despertar avançado, aonde a gente vai precisar pegar 400 de maestria, igual foi com a Fênix. Porque pra você que não sabe, pra você conseguir pegar a Fênix e acabar utilizando ela, pra você acabar despertando ela, você precisa pegar 400 de maestria. Eu tenho a Fênix, nossa, eu nem tenho ela de coisa, eu teria que comprar. Ai, que dor no coração! Mas você precisa curar o cara lá e pra curar você precisa de 400 de maestria. Então, provavelmente a Dog seguirá a mesma linha de raciocínio. Então, além disso tudo, é bom. Você ter uma Dog, que no caso eu tenho uma aqui guardadinha já, e você ter pego mais 400 de maestria. Agora, o resto das outras coisas são tudo características mais estéticas. Por exemplo... É, tem gente que tá indo... Opa, tem gente que tá indo derrotar o Ripindra. Eu vou lá também, mano. Eu vou ir lá. O pessoal tá tudo derrotando o Ripindra. Eu vou chegar lá chambrando, mano. E ainda vou de... E ainda vou de Dragon Breath. Toma! Já colocou o Alcubus Cisne aqui. Eu mandei aliado pra todo mundo. Não aceitou porque eu não quis. Tome, tome, Ripindra. Tome. É, e nada que ganhar uns 1500 de fragmento assim na faixa. Porque esse também já é uma das outras partes importantes. E é uma das coisas mais necessárias que você precisa fazer. Então, os três... Mano, as coisas mais importantes. Vai por mim. A Dog. Os fragmentos. Que no caso eu tô com 28. É... Eu acho que 30 já é o suficiente. Mas eu vou tentar pegar uns 40 por precaução. Então no caso seria... Os fragmentos. No caso uns 40, 20, 30 mil. Aí o máximo que você conseguir pegar. Independente. É... Pegue o máximo que você conseguir. Tem uma boa quantidade de mona. E eu tenho 14 milhões. E sinceramente eu tô achando que talvez seja pouco. É... E o... Ter a Dog. Conseguir a Dog. E pegar os principais estilos de luta. Então mano. Corre ainda que dá tempo de você fazer isso. Inclusive eu vou fazer um vídeo aí da Horístico. Né mano. Que vai me demandar muito tempo. Mas eu acho que vai valer a pena. E vamos tentar aproveitar esses restos. Né. Esses últimos dias. Pra ver se a gente consegue. E deixar tudo organizadinho. Tudo pronto pra próxima update. Então mano. Vocês vão me acompanhar nessa jornada. Inclusive eu vou deixar o link do servidor aí. No primeiro comentário. Esse aqui é o servidor da galera. Então tipo. Vocês podem entrar aqui também. O pessoal que tá aqui. Vocês podem ver que tem gente do... 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 Da tropa do Tomate. Enfim. Então o servidor vai tá aí pra vocês. Caso você queira entrar também. Tá farmando aqui. Tem outras coisas também. Que se você quiser. Seria um plus. Mas isso eu não colocaria. Nas obrigações que são necessárias. Serem feitas. Ah... Pra próxima update. Porque como eu falei pra vocês. Mano. É simples. Decora. A fruta e o estilo de luto. Pronto. Basicamente. Prioriza o pau super... O super uma. Pro 400 de maestria. Depois você vai upando todos os outros V2. Se você não pegou os V2. Pegue. Porque muito provavelmente vai ser o mesmo estilo. Eu acredito. Né. Porque é a... É a ligação que a gente tem. O resto a gente não sabe. A fruta é o primordial. Então mano. Pega. Come a fruta já. Se você puder comer. E upa. Porque até a update. Você já pegou os 400 de maestria. Os outros são um plus. Né. Como assim um plus? São coisas mais estéticas. Porque o Bloxfruits vai mudar esteticamente. Então por exemplo. As raças. As raças todas vão mudar os estilos dela. Então. Muito provável que tipo assim. Todo mundo vai querer ver como são. Mano. Parece que eu tô com o Sharkman V1. Minha barbatana tá pequena. Mas não. Eu consigo ativar aqui. Então eu tô com o V3. Mas todo mundo basicamente consegue. Vai conseguir ver. Então tipo assim. São coisas mais estéticas. As frutas. Elas vão sofrer o rework. Então tipo assim. Não que você vai deixar de perder a fruta. Ou algo do tipo. Precisa upar. Não. Só vai mudar esteticamente dela. Então tipo assim. Por exemplo. Eu que tenho a Light. Pô. Vou poder ver a Light de novo. E com certeza. Eu vou trazer um vídeo mostrando todas as frutas. O que mudou. E o que não mudou. Pra poder trazer tudo certinho. Até porque vai ser algo que vai dar um pouquinho de trabalho. Eu quero pegar a lista de todas as frutas. E provavelmente eu vou ter que gastar uma boa grana aí. Pegando todas elas. Assim espero. Vamos ver né. Como é que vai ser aí o decorrer das coisas. Até porque eu não tenho todas as frutas. Inclusive mano. Eu vou gerar uma fruta. Qual será que vai ser a fruta? Porque eu quero deixar frutas ali. Eu quero ter sorte. Vamos ver. Vamos ver. Vamos girar aqui. Vamos ver o que vai vir pra nós. E tem que guardar. Ó. Veio fruta do terremoto. Isso daqui já é bom pra gente guardar. Pra depois fazer ride avançado. Ó. Pronto. Tem duas quakes aqui? Não. Só tem uma. Isso aqui é bom. Que depois a gente tem tipo ticket né. Fruta pra usar de ticket. Pra essas rides avançadas. Mas família. Resumidamente. Indo ao ponto. E falando direto. É isso que você precisa fazer. É. Inclusive mano. Essa daqui. Escrevam o que eu estou dizendo. Será a próxima fruta mais forte. Então mano. Corre atrás dela. Que o negócio hoje tá maluco. Que o negócio hoje tá louco. Então família. É isso mano. Recado dado. Corram aí. Contra o tempo. Que eu sei que vocês vão conseguir. Mas é isso galera. Tamo junto. Deixa o like. Tchau.